Olá pessoal, tudo beleza? Este é o 17º vídeo da série Efeitos de Títulos e Textos Para este efeito nós vamos fazer uma expansão do centro Uma tarja que expande do centro Na sequência surge o Jotazar Ensai e após o apresenta No final eu vou na ordem inversa Sai o primeiro que entrou Sai o segundo e sai a tarja Eu tenho já os 4 títulos sem nenhum efeito Então para esse efeito é necessário essas 4 sequências Eu vou inibir todas elas Olha, inibir a primeira, a segunda, a terceira Estão vendo? Que essa primeira é a metade da tarja do lado esquerdo A segunda é a outra metade do lado direito Essa terceira é o Jotazar Ensai, o título Jotazar E a quarta é o apresenta Vamos lá então, dar o início Primeira coisa a fazer é jogar aqui para o início da nossa timeline E vamos fazer então surgir essa primeira tarja aqui Marquei ela, vamos clicar em efeito, já está em efeito E vamos gerar uma máscara Quando você vem em opacidade e clica nesse quadrado Ou uma outra forma qualquer, ou até em formato livre Ele gera para você uma máscara E nesse caso vai ser a máscara 01 E nós vamos trabalhar em cima dela Então nós vamos aumentar a tela Vamos fechar um pouco aqui Ela está muito grande Acho que assim está legal E vamos, estão vendo que apareceu aí? Como esse traço vai vindo do meio Está vendo? Eu vou deixar um pinguinho no meio de propósito Essa primeira está pronta Vamos trabalhar a segunda timeline? Segunda timeline É a mesma coisa nós vamos fazer Clicar em opacidade E vamos gerar uma máscara Vamos aumentar a tela Vamos fechar este quadrado Que está um pouco grande E vamos fazer surgir Vamos deixar um pontinho Está vendo que tem um pontinho do outro? Vamos deixar um pontinho deste também Então já trabalhamos duas linhas Duas sequências de título na timeline Vamos voltar E vamos começar a marcar essa nossa sequência Vamos voltar aqui para a primeira Vamos marcar na máscara Acionar o caminho desta máscara Quando ele aciona o caminho Ele já marca um ponto aqui A mesma coisa na segunda Porque esta tarja Vem as duas partes Se surgem do meio E vão para as pontas A mesma coisa nós vamos fazer Nesta segunda timeline Marcamos Vamos contar em 25 frames 25 frames Nós vamos agora na primeira Vamos clicar em máscara Vamos fazer surgir esta primeira tarja Vamos aumentar Fizemos surgir esta primeira tarja Vamos na segunda Timeline Vamos fazer surgir esta segunda Clicamos em máscara Aumentamos a tela Poder enxergar melhor Poder enxergar melhor A mesma coisa Vamos fazer aqui Perceberam? Este primeiro efeito está pronto Querem ver como ficou? Estão vendo a tarja Parte do meio Eu deixo aquele pontinho de propósito E expande para as laterais O melhor Terceira timeline Então a primeira É a tarja Do lado esquerdo Segunda é a tarja Do lado direito Terceiro Se eu apagar aqui Vocês vão ver Que é o JZARA Inside Então vamos fazer Este JZARA Aparecer A partir deste ponto Que surgiu a linha Nós vamos contar Mais aí Uns 25 frames De novo Vamos pôr 20 19 e 20 Neste ponto Eu vou criar uma máscara Para o título JZARA Vamos aumentar Esta tela A gente quer que este JZARA Surge De baixo Para cima Estão vendo? Então eu vou deixar Neste ponto Vamos para a tela menor Vamos marcar O início deste caminho Vamos contar 25 frames Deixa eu ver Quando eu der um Neste ponto Vamos clicar em máscara E vamos fazer Surge O JZARA Agora vamos trabalhar Então A quarta linha Quarta linha É o apresenta A partir deste ponto Nós vamos Clicar no apresenta Vamos criar uma máscara O apresenta Vamos aumentar Se apresenta Vamos tirar Vamos voltar Vamos marcar De 5 frames E fazer surgir O apresenta Clicar em máscara Clicar em máscara Aumentamos a tela E vamos surgir O apresenta Bom, o nosso título Está pronto Depois é fazer o inverso Para a saída Vamos ver como ficou Vamos pôr no início Então este aqui É o que a gente criou Tudo bem? Vamos lá Vamos Aumentar Pôr no início E dar start Este pontinho no meio Eu deixei de propósito Hein, turma? Se não gostar Só, na verdade Alinhar melhor Vamos dar início aqui Veio a tarja Expandiu Apareceu o JZARA E eu apresenta Então é isso aí, turma O final Você pode fazer o inverso Disso Depois eu vou mostrar Na sequência O que eu fiz isso Então, turma Se gostaram do vídeo Deixa um like aí no final E até o próximo vídeo Tchau E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo